15 dias na estrada sem poder te ver É o preço do prazer Enquanto o tempo ainda falta eu não sei dizer É o preço do prazer Nesse quarto de hotel nem água tem chinelo É o preço do prazer Estou na base da B12 mas de tudo bem É o preço do prazer Nessa noite você já me conhece bem E sabe que eu sou o que eu sou Pra te amar melhor preciso ficar fiel E é o meu rock and roll Eu sei que as tuas amigas vão amar de mim É o preço do prazer É só você que sabe que eu não sou tão ruim assim É o preço do prazer 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 Nessa altura você já me conhece bem Sabe que eu sou quem sou Pra te amar melhor preciso ficar fiel E é o meu rock and roll São 15 dias na estrada pra sobreviver E é isso que o prazer Quando tem 40 falta eu não sei dizer E é isso que o prazer Toda noite é só no sonho que você está aqui E é isso que o prazer Estou na fase da defesa e pagou na perda E é isso que o prazer 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 Eu faço pra fazer E é isso que o prazer 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 É o teu prazer É o teu prazer É o teu prazer É o teu prazer